Deus está trazendo a existência, aquilo que você ainda não tem e aquilo que não existia mais. Deus manda dizer pra ti, ainda sou o Deus que trago a existência o que não existe e ainda sou o Deus que trago de volta a existência o que não existe mais. O que um dia existiu, mas por algum motivo foi embora. Deus manda dizer pra ti, prepara o teu coração porque ainda sou o Deus do Aja. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Nada existia. Mas Deus com o Aja traz a existência, aquilo que não existe naquela terra, nessa terra sem forma e vazia. Que Deus traz a existência, algo que seria necessário. Que Deus traz a existência, aquilo que Deus deseja, aquilo conforme o desejo do coração do Senhor. E Deus manda dizer pra ti que Ele vai trazer a existência, algo que está dentro de ti, algo que você está desejando. E que pra alguns é algo que nunca existiu. E pra outras pessoas é algo que até já existiu. Mas por algum motivo havia deixado de existir. Prepare-se. Deus está trazendo a existência, aquilo que você tem orado. Aquilo que você tem pedido. Aquilo que você tem buscado. Talvez você não acredite que possa vir a existir algum dia. Ou que possa vir a existir outra vez. Porque dentro desse cenário no qual você está vivendo, não existe nenhum favorecimento pra que isso aconteça novamente. Ou pra que isso inicialmente aconteça. Mas Deus manda dizer pra ti que Ele ainda é o Deus do haja. Que Ele ainda é o Deus que traz a existência, aquilo que não existe. E porque Deus é o Deus do haja. E Deus é o Deus que traz a existência, o que ainda não é. Ele faz acontecer. Pra que se realize o desejo profundo do teu coração. Tem alguém que diz, Deus eu queria tanto. Deus eu desejo tanto. Tem pessoas que acham que isso não é importante pra você. Tem pessoas que acham que isso não deve acontecer em tua vida. Mas Deus manda dizer pra ti. Ainda sou o Deus que supro. Com o desejo do teu coração. Ainda velo pra cumprir. A tua oração. O teu pedido. Durante a madrugada. A tua aflição. Que tu tem devido a isso que está faltando. Ou devido a isso que você até já teve. Mas deixou de ter. Prepara o teu coração. Porque é tempo de realização de desejo. Porque é tempo de cumprimento de promessa. Porque é tempo em que o Senhor vai chegar pra trazer a existência. Isso que ainda não existe. É resposta e confirmação de Deus pra tua vida hoje. Acontecerá. E não vai demorar. Deus te abençoe. Saúde.